Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aqui. Fala, rapaziada. E estamos mais um dia aqui com vocês. Eu e o Xaropinho. Fala, Xaropinho. Olá. Fala, rapaziada. Tem essa caixinha nova da fama que chegou aqui no site. É, pelo visto, o valor dela tá em promoção, né? Aqui, ó. Tava de 3.14 e já foi para 2.45. Ela lançou bem. Então, eu e o Xaropinho decidimos abrir duzentinho nela. Duzentinho da linha pra ver como ela tá, né? Vai amaciar nela pra vocês, né não, Xaropinho? Exatamente. Então, variação. Vai ganhar um profitzinho. Olha isso daqui. Olha a variação. Quem sabia que tinha tantas famas. Tem um monte que é ruim, mas também teve uma boa de 45, 50. É difícil de respirar, mas eu e o Xaropinho. É, claro que já se amarece com todos, né? Será? Já dá seu palpite então, hein? Vi duzento, acho que não vamos ficar com cem. Eita! Rapaziada, como eu confio na nossa cal, nós vamos ter que duzentos e cinquenta. E aí? E agora? Você confia? Não, eu e não. Rapaziada, você tá morrendo. Muito inquieto. Vambora. Só consegue com três aqui, já. Nossa. Fica aqui, fi. Mas já fazia o da caixa, do da boleta todinha. Bora. Vai. Quatro. Quatro, não tá forte ali. Toda vez ele tô no número da... Pode ver lá no vídeo. Era sete, agora é quatro. Foi três. É melhor voltar pro três. Aí, daí dá o... É, recuperou. Recuperou, né? Vamos ver agora. Doze. Será que não recupera? Toma. Fala mais caro que eu nem vi. Quase. Fala mais caro. Eu acho que essa é de cinquenta e sete aí. Eu acho que essa daqui não vai de faca, tá? Faca, faca, faca velha não, pô. Não, é de faca, é só limpo. Ah, bora. Ah, bora uma. Eu acho que é do bem faca. A caixa é fama, mas ainda você tem dúvida que não vai de faca. Esse moleque é foda. Eu acho que não vai de faca não. Ele só acha. E aí? Eu acho que não ia valer nada com essa caixa aí. Caropinho, charopinho. Eita, caropinho. Opa. Opa. é melhor que uma de um dólar né eu acho que vai dar eu acho que vai dar 100 não você falou 250 não é um ladrão assim né bota duas eu nem tô roubando 150 por favor você tá ouvindo o bolo porque ele disse que confiava na cal né mas confia eu não sei como tá confiando 150 rapaz você tá confundindo eu falei foi 150 pode voltar no vídeo depois que postar você vai ver pode confiar querendo tirar 100 do que você é muito cheio de história que você tá querendo roubar os outros e saca bota aí 33 é complicado aqui tem que vir a cinquenta para dar bom é um pentinha é e eu não sei na roupa nossa achei que você que vai levar uma coisa é bonita é só bonito na onde eu acho que não é bonita não não é bonita é toda ela tava toda ralada doido eu acho que é da skin porra não é essa aí tenho certeza que é da skin né filho não aí é da skin porra não é desgastada ainda nem é essa é essa toda lascada é dela porra é não porra mas porra deu um toque especial para ela porra é especial igual você vamos botar duas e aí ó pronto não gostou tome duas para você levar para casa aquela aí é e eu acho que é aqui o caminho da cedro e aí o cara ainda bem que não tenta tá perto acho que já falei de novo e aí tá complicado nossa um do que aí mas não é uma três do oi 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 e aí eu vou passar aqui é o 34 a e aí e aí e aí eu acho que eu acho que era assim 50 mesmo em não tem 250 rapaz você vai ver depois no vídeo e quando eu voltar e eu ouvi nada disso que tá gravado tem que comprovar o vestido e balela e aí agora aí ela não para mais enquanto bota 10 e aí minha 10 vinho 10 vinha e aí eu também aí pode 10 de grito é não pegou nem rodado e o segredo aí e os caras do segredo será que é o cara do segredo a roupa 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 e cara de treino Onde vai vir aqui, porque aqui vai vir essa agora Ela, 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 ela Vai vir, vai vir, vai vir ela em uma, vou dar uma lenta aí Aí, vai vir agora Pode pesquisar, agradecer a Deus Ah, ele passou do lado e da outra, velho Faz igual Era gêmea De um reino diferente Aqui vai lá Vamos lá Vai passar da orçamento É, eu acho que é o que eu falei mesmo Vamos lá Rapaziada, comenta aí embaixo Eu acho que deu pra ver se algum de vocês acertou Vamos vender tudo Nossa, quase certinho É, pra ser mais perto É, pra ser mais perto Poxa, e da onde que 138 é mais perto do que 150 Você é doido? É, você fala dos 150 Rapaziada, acabo não tem vergonha de mito Rapaziada, o charapinho um safado mentiroso Não acredita muito nele não Mas rapaziada, o que você pode confiar aqui no testgol.net Quando for depositar, use o código POMBO Pra ganhar seus 40% de bônus Dá um tchau pra rapaziada Falou Rapaziada, tamo junto Até a próxima E tchau E tchau